Olá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. Bom gente, eu fiquei alguns dias aí sumido, sem fazer vídeo, então hoje resolvi fazer um vídeo aí de atualização, mostrar o que andei fazendo aqui nos últimos dias e o progresso da chácara. Bora lá conferir? Quem acompanha o canal sabe que o foco principal da chácara aqui é esse espaço, onde eu estou tentando formar um pomar agroflorestal, um sistema agroflorestal e eu fiz a roçada, a primeira roçada desse ano, mas é como se fosse a segunda roçada do período de chuvas, que na entrada da chuva eu faço uma roçada ali para dezembro, final de dezembro, que aqui começa a chover outubro, novembro, aí o capim dá uma crescida rápida, então no final de dezembro eu faço uma roçada e no final do período de chuva, que costuma ser de abril para maio, hoje inclusive é dia 28 de abril, eu faço a segunda roçada, que é para preparar o terreno aqui para a entrada do período seco, faz essa roçada agora no final, aí o capim fica baixo até o final do ano, porque vai parar de chover aqui na minha região, um tempo mais frio, o capim fica de certa forma dormente, então já fiz a roçada, faltam alguns detalhes aqui, mas já está bem adiantado, e eu ainda tenho que chegar o capim nas linhas de plantio, rastelar, colocar nas linhas de plantio para reforçar as plantas aqui nesse período de seca que está iniciando. Falar nisso, agora em abril, infelizmente também não foi bom de chuva, teve três chuvas na primeira semana do mês e depois disso mais nada, então esse ano o período seco eu já considero que começou, fora que os meses anteriores também não foram muito bons de chuva, quando eu observo as plantas, a região aqui em si, eu tenho a impressão que ela já está com um aspecto adiantado para seca, como se estivesse ali no final de junho para julho, a braquiária já está ficando meio seca, ela não está com aquele aspecto verde, e essa época ainda era para estar tudo verdinho, aqui onde eu rocei está seco mesmo porque o capim já está morrendo, mas eu vou tentar chegar próximo do capim ali que eu não rocei, para vocês verem que realmente ele não está com um tom verde vivo, vou até mostrar aqui de uma vez, aqui dentro estava o capim mais ou menos dessa altura aqui, então talvez no vídeo não vai dar para perceber, mas o capim já está virando para um tom amarelado e ele está assim bem seco, ele não está aqui capim vistoso, que deveria estar nessa época, mas aqui o capim do lado de dentro estava alto igual aqui, essa parte aqui eu ainda vou limpar, o foco principal é aqui, porque é onde eu planto o pomar, ali não tem problema eu atrasar, porque a ideia é até acabar com esse capim daqui, essa braquiária, então se eu roçar ele mais dentro da seca, ele vai sentir mais essa roçada, vai perder a força, e aqui não, eu tenho que tentar manter esse capim mais vistoso, forte, justamente para ele passar um sinal positivo para as plantas, eu já falei isso em outros vídeos, faz a roçada agora no final das chuvas, o capim dá uma rebrotada, sem muita força, mas ele rebrota, aí ele passa o período de seca quase todo com a tonalidade verde, ele não chega a ficar aquele aspecto seco, nos próximos vídeos aí, quem acompanhar o canal vai ver, ele vai ficar o período de seca quase todo, um tomzinho verde, amarelado, mas não seco, se eu deixasse o capim alto, ele ia ficar um aspecto bem seco, quase da tonalidade desse do chão, porque ele vai morrendo, vai perdendo força, a planta não consegue manter as folhas vistosas, por falta de chuva, então esse capim seco, com aspecto de morto, passa um sinal negativo para as plantas, quem acompanha aí sistemas agroflorestais, já deve ter ouvido falar que as plantas conversam entre si, através das raízes, tem conexões ali, elas mandam sinais através das raízes, então plantas doentes, mandam sinais para outras plantas, que não necessariamente é negativo, e plantas saudáveis também mandam sinais, na verdade tenta até acontecer uma cooperação entre elas, costuma acontecer, algumas plantas inclusive alimentam outras, através desse sistema interno aí das raízes, mas voltando aqui a questão da área, então fiz a roçada, está quase tudo limpo, aqui é onde eu tentei plantar uma lavoura, como choveu não deu certo, aqui eu vou roçar com enxadão, com enxada, e aqui foi com a roçadeira, ali eu vou entrar com a enxada, com calma, porque tem mandioca plantada, então eu não posso vir com a roçadeira de qualquer jeito, porque senão eu vou cortar os pés de mandioca tudo, tem um trecho aqui gente, que eu não consegui roçar ainda, eu vou ter que fazer daqui uns dias, vou ver o que eu vou arrumar, por causa de um vespeiro, que já tem uns dois anos que ele está aqui, e o danadinho só cresce, chegar devagar aqui gente, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, cheguei lá caladinho gente, porque tem perigo né, que as vespas ali quando chegam perto, as atacam mesmo, e se eu chegar muito próximo ali com a roçadeira, elas vêm para cima de mim, eu acho que vou ter que pôr a roupa de apicultor, ou fazer o serviço de roçada com a roupa de apicultor, deixar elas ali né, ou já aproveitar e tirar aquele vespeiro dali, eu queria deixar, porque eu não gosto de ficar agredindo a natureza de nenhuma forma, e tem uns pássaros aqui na região, que come marimbondo, come vespa, eu ia deixar a natureza fazer o trabalho, mas como já tem quase dois anos que está ali, e o vespeiro só cresce, infelizmente quando pega a gente, é doído né, acho que eu vou ter que tomar algum outro tipo de medida, mas ficou faltando só esse pedacinho para roçar, o capim aqui não está tão alto, então eu vou resolver depois, esse trecho de cá, como eu já mencionei também em outros vídeos, está um pouco mais fraco, o desenvolvimento do que eu planto aqui, eu sinto que a terra aqui, as plantas sentem mais nesse trecho, precisa de um trabalho mais árduo, concentrar algumas energias aqui, só que ao mesmo tempo eu penso o seguinte, talvez eu vou ter que fazer essa energia vir de lá para cá, não adianta eu ficar empregando muita força, aqui atrás né, onde é mais seco, e às vezes não desenvolver o potencial desse trecho de cá, que está desenvolvendo melhor, então talvez compensa mais, eu reforçar aquele trecho ali, fazer ele impulsionar mais, e naturalmente, essa energia das plantas de lá para cá, vai beneficiar esse trecho, antes eu ficava concentrando energia aqui, plantava margaridão, plantava feijão andu, não é que eu não tenho que plantar, mas às vezes eu concentrava muito aqui, e lá eu deixava mais solto, porque lá está fluindo melhor, mas agora eu estou pensando em fazer diferente, concentrar talvez mais esforços nesse trecho de cá, e ir administrando ali, de forma mais secundária, e depois fazer avançar as plantas para aquele pedaço, tá, então com relação ao pomar agroecológico, é a novidade que tem aqui, né, e eu vou mostrar para vocês um outro pedaço aqui, que eu também mencionei em alguns vídeos anteriores aí, que é onde eu estou tentando fazer um galinheiro, mas eu não estou com muita pressa, né, porque aqui teve um aterro, eu estava esperando a terra firmar, mas eu já comecei a colocar algumas estacas no local, que eu vou passar um arame, né, uma tela aqui, então nesse pedaço de cá eu já coloquei tudo, né, e falta aqui em cima, eu vou fazer seguindo o curral ali, a lateral do curral, então a cerca vai vir nesse trecho aqui, só que aqui tinha um desnível, né, quando a máquina fez esse platôzinho para mim, ficou um barranquinho aqui, que a cerca ainda estava no local, então eu estou cavando na mão mesmo, né, cavei um meio metro aqui, que esse barranco estava para cá, ainda tenho que cavar uns 30, 50 centímetros para frente ali, para ficar alinhado, né, para a cerca ficar no mesmo nível, não dá desnível, porque às vezes fica difícil pôr a tela no chão, né, se ficar muito desnível, eu estou tentando alinhar, para na hora que eu for passar a tela, não ficar muita greta, e bicho entrar, ou até mesmo a galinha sair do galinheiro, aproveitei, peguei a terra, joguei um pouco aqui também, que estava meio desnivelada ainda, então eu estou fazendo o serviço aqui devagar, estou com muita correria não, né, primeiramente porque aqui tudo era aterro, né, quando a máquina tirou a terra de cá, ela jogou para cá, e a terra estava solta, né, não tinha firmado ainda, aí você pôr o estaco em terra solta, o serviço não fica bom, mas já tem aí uns 5, 6 meses talvez, que a máquina fez o serviço, a terra já deu uma sentada, uma compactada, e agora dá para eu ir conduzindo melhor, né, o serviço aqui e finalizar, até o final do ano sai gente, mas igual eu falei, eu não estou com muita pressa não, mas sinceridade, eu acho que até meados do ano aí, né, junho, julho, eu acho que eu finalizo, mas justamente porque eu não estou com pressa, vou fazer aos poucos, mas é isso aí gente, eu continuo cuidando de tudo aqui, da melhor forma, me empenhando, né, dentro dos princípios e conceitos, que eu acredito, e as coisas vão acontecendo, tá, com simplicidade, devagar, né, com empenho, apesar de tudo, a chacra vai criando um formato diferente, e chegando próximo daquilo que eu idealizei, há muitos anos atrás, bom gente, então é isso aí, até um próximo vídeo, e um abraço, e um abraço, e um abraço, e um abraço que dá um abraço,